O Evangelho segundo João, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dEle, e exclama, Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, por quanto já existia antes de mim? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, Quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, Não sou. És tu, profeta? Respondeu, Não. Disseram-lhe, pois, Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, Então, por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João, Eu o batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão, que tenha primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, Onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem e vê! Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque te disse que te vi debaixo da figueira, cres? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.